África África, África Liberté, África, África, África Liberté África Liberté África Liberté Esse é o fromageiro não vai cair. Tem que servir. Descente! Descente! Ok! Vamos lá! Ok, ok! Vê a atoms num judgement não, pega ui! Essa temosidez para você! Vou te dar 100pr! Fai bem a Muller, dá 100k. Bem, depois que você pate, o patron vai completar. Um saúdo. Mas você não pode pagar em mesmo tempo? Dê-da, dê-da. Vamos pagar. Vamos, vamos pate-se. Não precisa pagar. Vamos pagar o seu patron. Patro, vai lá. Um, um, um! Um, 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 um! Ah! Tome! 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 Então, tu me diz o que? Como ele não tem de força? Tome! 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 Eu estou cansado! Tome! Tome! Já a jornada não começou! Mas tem problemas! Tem problemas! Mas você sabe que eu estou com uma mulher! Quem é conhece? Quem é conhece? É... É... É a filha métisse! Ah! Tu não conhece? Eu não te lhe ainda não apresentou! Não! J'ai encontrado com uma filha métisse! Agora? Mas o problema atualmente é que é que? Não sei qual vestir este ano! Não sei como eu vou me vestir! Amém! Mas do mesmo! Não! É uma filha métisse! Não é como você pode ter isso! Métisse! Você já viu isso?! É preciso de froncar. Eu sei. Olha, olha. Se isso é Abila. Mas tem a semis rosa, onde você está? Eu já te expliquei isso. Eu já te disse que a semis, eu lhe deixei para um blanchisseiro. Ah, você lhe perdeu? Sim, ele me disse que você perdeu. É verdade, é verdade, é verdade. Mas não é um problema. Você sabe, meu irmão, tem um costume aqui. Você vire para o primeiro. É isso mesmo. Ele tem um costume com ele. Ele dá um costume de seis ou sete costumes. Ele dá dois dois, eu também prendi dois. Eu lhe dei dois dois dois. Isso é ser feito. Não, não. Es que é isso. Ele tem uma rosa. Eu o meu o colorado, eu tenho uma rosa. Um sombra. Um sombra. Um sombra. Uma veste noire e um pantalão. Um pantalão verde. Não tem problema, eu rir. Demeo! Não, vamos ver o patrão. Écoute, aqui. Ela se chama Clarice. Clarice. E eu digo Clarice. Bomsoir. Bomsoir Demeo. Como você vai? Muito bem. Bom, vamos pegar um pot. Facilemente. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Que você estava entendendo? Mas é isso? É isso, é isso. Assi-te. Assi-te. Ok, devia ser bem. Não faz mal. Agora. Então, faz assim. Como eu te disse, faz isso. Me faz confiança. Prends em consideração tudo que eu te disse. Eu te faço confiança. Você sabe, eu tenho muita satisfação. Meu pai tem dois dois de aqui. São Pedro, dois dois do Sénégal. Meu pai. Ele é velho, não pode mais servir. Então, sou eu que prendi o heritamento. Então, toda a gestão me volta. Mas tu é bem. Ah, sim. Eu fiz minha formação aos Estados Unidos, e aí eu passei toda minha infância. Ah, bom? Eu até fiz a Sorbonne. Ah, bom! À minha chegada aqui, eles queriam que eu trabalhe em uma empresa de Laplace. E pois? Mas, meu pai já fez uma realização, eu não podia lhe abandonar para ir ailleurs. Então, você não fez o trabalho? Eu não fez o trabalho, mas eu não fez o trabalho. Mas você tem razão também, você tem que se preocupar com as coisas de seu pai. É isso aí, é isso aí. Surtout que eu sou o primeiro filho. Ah, você é um monte de família? Nós somos seis, então eu sou o primeiro filho. Ah, bom! Então, nós vamos para ir para ir para ir ailleurs. Mas não tem problema? Você sabe, eu, não é porque você me falou de seus bairros, de seus pais, e tudo isso. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Porque eu me disse que é o calibre que eu preciso. Ah, bom! Mas você sabe o quanto? Você sabe onde eu moro? Você sabe onde? Eu não sei! O quartinho que é ali, ali. Ali, ali? Ali, ali, ali. Ali, ali? Ali, ali, ali! Onde está? Já vi um 5 Eu sou americano. Eu sou americano. Por que você passou sua vida aqui? É normal. O sangue aqui não me convém. Tem calor e tudo isso. Eu também tenho um amigo que veio aqui há apenas uma semana. Onde está? Os Estados Unidos, claro. Ah, ele estava instalado aqui? Sim, ele estava lá Spalmas. Ah, bom? Ele veio aqui, ele trabalha à l'ambassade. Ele é marido, ele? Não, ele não é marido. Ele é um jovem, muito jovem. Você vai me apresentar? Não, não é para você. Não, não é para você. Eu tenho um amigo que é muito gentil. Eu gostaria de ser muito gentil. Ele tem que ser muito gentil. Mas ela é bem, ela é bonha, ela é gentil. Porque meu amigo... Ele se chama Wabeyi. Wabeyi? Ah, oi. O nome, em todo caso, já sonne bem. Se não, meu amigo, ele é muito gentil. Sem faça. Perfeito. Eles vão ir juntos. Não tem problema. Um jovem. Então, vamos lá. Vamos lá. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colabora. No, não, não, pra isso também. Lógico também. Vamos lá. Vamos lá. O que você disse de meu problema? Roky, não te engane! Você não confia em mim ou não? Obrigado, meu irmão. Eu já te disse, você sabe, que eu sou representante de nosso país à l'ONU, ou seja, de seu visa. Não há praticamente nenhum problema. Est-ce que você vê? Não há nenhum problema? Isso é um problema que eu regalo em 45 minutos. Mas o verdadeiro problema hoje, é que quando você chega aos Estados Unidos, você precisa de pessoas que você seja em boa condição. É isso que eu estou vendo agora. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Você tem muita confiança, e aí é tudo. Você corta um pouco. Então, você vê? Mas você vê, em alguns minutos, eu devo encontrar o senhor ministro, o ministro das Eritritas. Ele está agora em seu bureau. Então, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. De qualquer forma, é o país que me leva lá. E você vai ver que você será ao conto do país. Você será ao conto do Estado. Isso não há nenhum problema. Mas deixe-me um pouco tempo para resolver todos esses problemas. Ok? Não há nenhum problema. Não, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Eu te dou a minha palavra. Você me entende? Bom, eu vou te deixar porque eu encontro com o ministro. Ok? Bem, você pode ver se amanhã. Ok. 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 E aí? Ok. 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 Por favor. Ok. Ok. Vamos lá. Ok. Por que você veio? Eu dormi muito. Você dorme só. Você vai arranger. Você me faz? Isso é bem? Desculpe-me. 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 Não, não, não. Eu não gosto disso. O cara vai esperar. Tem gente que cura. Tem gente que cura. Tem gente que vai para casa. Desculpe-me. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe-me. 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 Mas eu estava esperando. Ah, bom. Como está vai? Bem, está vai. Não, não. É o Adé? Ah! Enchante-me, senhora. Que bebe criatura. Desculpe-me. 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 Ami de bebe. Não, não há problema. Não há problema. Bem, eu conto com você. Ok, ok. Eu vou te fazer o conto rendu depois. Ok. A propósito dos papis que vamos fazer. Não há problema. Não há problema. Você conto com você. Bom. 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 Bom, bom. Obrigado, senhor. Ok. Você pode fazer o som? Ah, obrigado. 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 Você tem alguma coisa lá? Oh, claro. Um fanta. Ah, um fanta e uma tinaz para mim. Não tem problema, você é servido. Ok. Eu diria que esse chargão l'aime bem. Sim, mas ele não está aqui no dia. O senhor é venu mesmo? Não, ele não está aqui no dia. Mas ele não está aqui no dia, eu não estou aqui no dia. Ele não está aqui no dia. E quando você está aqui? Não. Você sabe, ele estava muito feliz. Porque o senhor não está aqui no dia, ele vai fazer dois dias agora. Mas ele vai lá de qualquer forma. Ele vai lá. Ah, sim. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. É. Não. Mas eu sou uma estima. Mas eu sou uma estima. Mas se ela me passava, era um drago. Mas seria terminar. Você sabe o que eu disse? Eu trabalhei com a Assembleia dos Estados Unidos. Ok? Sim. Eu sou um advogado. Conselho? Mas eu lhe disse isso. Ah! Ibé, pé, pé, pé. Não! Tu é quem? Vem! Mas... Fique aqui. Oh, você é muito perigoso. Mas se ela nos vê, isso faz o quê? Eu tenho medo de você. Ah, mas... Mas eu disse... Ela é partida. E o outro lá? E... Wabe? Ela disse, Wabe. Ela disse, Wabe. Eu te disse, mas você me conhece? Tu acolhas? Ela tem um problema. Eu te confio. Rapidamente. Eu disse, eu te convite. Eu disse que eu tenho um apartamento aos Estados Unidos. Mas eu disse a outro lá também. Mas eu disse... Ela é touchou. Meu frate, sonne-ça. Sonne-ça, como você quiser. Eu disse que eu ia pagar as estudes aos Estados Unidos porque, para mim, é fácil. E depois, um visa... Eu fiz 45 minutos. Mas... 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 Pela... Mas... Então... Eu espero que possa ir. Но... Se vomitamos assim... Então, é terrível. Você disse que ele gostou. O que você não compreende? Você pode abrir isso? Olá, senhor. Olá, senhor. Eu estou aqui para o saco de ferro. O que meu pai mandou lá. Ah, o viejo lá. Sim, sim, é ele. Olha isso. Isso faz dois dias que ele mandou, mas ele não passa. Eu fiz isso. Não, eu estou aqui para pegar hoje. Você está aqui para pegar? Sim, mas não é ainda pagado. Não, eu tenho dinheiro. Patrão? Patrão? Sim. Vem. É o viejo que passou a comando. É o filho que disse que ele veio achar o charbon. É quanto? 900. 900 francs? Não, mas é muito caro. Não, eu preciso deixar 700 francs. Não, não, não. 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 Não, não. Padrão, é você que você paga? Mas o viejo me deu 700 francs. O viejo, é que é 900 francs. É eu mesmo que vou completar os 200. Não, não, não. Ah, lá, é já bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Então, eu vou deixar de ver. É bom. É bom. É bom. É bom. Ou quem não está me deixando. Foi bom. Então, ele fala aí é bom. Ótimo, 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 ótimo. É bom, né? Se inscreva no canal. Você faz o que? Olha como você é mal! Você faz o que com esse saco de chabon? Você faz o que com o chabon? Chabon? Olha como você é mal! Zégui! Eu trabalho. Você faz o que? Você trabalha? Você trabalha aqui. Eu habite aqui. Você conhece o senhor? Mas é meu irmão. Eu também trabalho. Você trabalha? Você não é o que? Que que? Que que é o que me chamou? Você não tem de falar? Que você trabalha lá no U.S.? Que que é o que? Estão aqueles que eu trabalhos? Eu falei que eu trabalha lá no U.S. Eu não tenho de falar sobre isso. Não é disso? Você me disse? Eu falei que eu trabalha lá na U.S. Ambassade, é a ambassade. Tem a ambassade dos Estados Unidos. Tem a ambassade do chabon. Ela é a ambassade do chabon. Você é ouvir o que? Como você acha? Como você acha? Ambassade, é ambassade. Travamos, é trabalho. Não somos livres direito ao que need. Então vamos na casa onde podemos. o que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos mais livres de trabalhar onde queremos Estamos mais livres Pardo, mas vamos passar lá Se você não se serem mais Vamos não se revoи Ambassade, ambassade Todo mundo deve trabalhar Ambassade de charbon Se você vai precisar Vamos lá, ambassade dos Etats Unis, eu m'en fico Você está trabalhando aqui? Não, eu não posso trabalhar. Eu não tenho a força para trabalhar. Que se passa-t-il? O que eu vi lá-bas? Tu as visto algo lá? O que eu vi lá-bas? O que eu vi lá? Vem se assese. Assez-toi. Assez-toi. Vem, você será mais abatido que eu. Você sabe? O que você está aqui? Não está garantido. Não está garantido. Não está garantido. O que está acontecendo? Eu estou colocando um saco de carbono. Você viu o jovem que eu acompanhei lá? Mas não tem problema, eu estava lá. Não é o filho do viejo lá? O filho do viejo lá? Você conhece Nastu? Nastu? Sim. Sim, você está Nastu, eu sei. É seu grande-bré que está lá. Nastu? É seu grande-bré? É seu viejo que está vindo para o charbon aqui. É seu grande-bré que está vindo, eu tenho na cidade. Tudo o quartier será avertido. Eu tenho certeza, só que eu conheço essa filha. Ela vai ver o todo o quartier. Nós estamos fustos aqui. Nós estamos fustos. Você está te vendo? Mas o que aconteceu? E você viu? Antes de entrar na cor, eu vi que saí, bem bravado lá. Nós estávamos nez a nez, nez a nez como assim. Ela disse, o que você faz aqui? Ela disse, você trabalha com os Estados Unidos. Eu disse, eu estou ambassado dos Estados Unidos e depois ambassado de charbon. Eu sou a ambassado de charbon. En tout cas, eu falo como assim, eu depo de saco. Tu as bem feito. Vraiment. Mas eu penso que se é assim, não é a pena de ficar aqui. É isso que eu vi. Não, mas não devemos ficar aqui. Tem que se encontrar algo ailleurs. Tem que partir. Você sabe o que podemos fazer? Vamos partir. Você sabe que o tipo, o patrão me tem meio franc. Mas isso, não tem nada. Tem que encontrar outra coisa a fazer. Vamos lá, vamos pensar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está aqui, senhor. Você sabe o que eu vi de Bécumbi? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está um charbonhier? Onde está? Onde está um charbonhier? Você sabe como eu te descobriu? Meu grande filho vinha com um charbonhier com um saco de charbonhão sobre ele. Eu queria mesmo lhe dar uma ordem e dizer que ele sentia a vida na casa. que se encontravam com muito tempo. Et eu encontrei Gohou para fazer isso. Ele disse assim que era a Embia de barbá. E ele disse que ele falou de barbá. Eu disse a Minha Frei em perguntava de barbá. Ele disse ele para jogar isso em carregando. Este não é verdade! Ele disse se ele trabalha lá. Porque ele me disse que foi em barbá. E quando ele disse que ele estava com fracassada e que eu lhe descobriu. É possível com seu amigo também. É por isso mesmo que eu venho te buscar para ver o meu trabalho. Você vê como o meu pai? Não, se você ver que é a verdade. Mas eu sou foda. Por quê? Eu estou em retardeção de dois meses. Quê é? Eu estou em retardeção de dois meses. Isso faz dois meses que eu não vejo minhas regras. Você também. Antes de te apresentar, você está em retardeção. Você sabe que eu não entendi para as ocasiões como essa. Mesmo que ele tem um apartamento nos Estados Unidos, não é por isso que você deve se sentar rapidamente. Mas vamos, vamos ver onde ele trabalha. Ok. Eu sei o ponto. Não, não tem mais eu estar lá também. Bom dia. Bom dia, senhor. 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 Você está aqui? Sim. Mas o jovem que eu chamo Sidiqui trabalha com você? Sim. O que ele é? Oh, ele não está lá. Ele não está aqui? O que ele é? Ele está aqui? Ele vai te pedir a sua demissão e eles estão partidos. Eles estão partidos? Ele está com quem? Com o dia? Com o dia, o dia. De Meo? Sim. Os dois trabalham com você? Sim. Os dois trabalham com você? Não, não. Não. Não, não. O que você está trabalhando com você? Sim. É isso aí que eles estão partidos? É isso aí que eles estão partidos. Não, não. Então, não, não. Um. 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 Vamos! Um. Um. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você deixa eu desfile, você deixa eu desfile. Como? Ei, você tem a velho, a velho, então você vai para a velho. Ah, a velho. Eu estou sempre desfile. Eu sei que isso vai funcionar. Tu penses que eu posso deixar isso? Agora, nós temos muito dinheiro. Tem que evoluir. Tem que serão as pessoas que nos engançam. Estes que você vê? Vá, é, é, é. Como assim. É, é, é. Desde lá, ele vai para tudo. Você pode mandar para o seu autor. Você vai mandar para o seu autor. Você tem que o seu autor não está aqui. Você sabe que quando o seu autor não está aqui, é eu que você manda você. Sim. Estes-ce que os pais foram para o seu autor? Todos foram para o seu autor, mas eles são desfilem. Você sabe que eles estão desfilem. Você sabe que eles estão desfilem. Não precisa ser agressivo. Eu te disse que eles falam. Os pais são desfilem, você me agressa. Não, você é sempre assim. Você prende a palavra... Passe à a farmácia, você lhe dá um medicamento, eles precisam de isso, eles estão todos arrumados. Ah, o meu? Ei, o meu irmão, como é que isso vai? Bem, Deus, obrigado. Bem, o que está trazendo esse batalho? Que é bom o vento? Bem, então... Bem, tu granis, o que? Bem, você conhece a vida? Bem, ele veio várias vezes aqui. Ah, bom? Bem, não, 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 não. Bem, é isso aí que eu falei. Ele vai dar um assalto. Bem, eu vou dar um assalto, ele vai resolver o problema. Bem, eu parto mesmo para trabalhar. E eu passei por lá para te dizer bom dia. Bem, sim. Bem, para o problema de seu filho, não há problema. Porque eu mesmo, ele me chamou de assalto. Bom, 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 bom. Bem, bom, bom. Bom, bom. Vocês são quatro? qualification. Bom, bom. conscient, não. Bom, bom, bom. Por hoje no dia será 45min que eu remo� tudo isso pois por que eu sou senhor l'ambaskado. Eu me sinto de mudança, como cinco relevantes à ação e economia. Você sabe o que eu disse? Eu disse que o problemaaras hoje, como é todo dia. Bom, bom, bom. Então não vá mostrar o médico dos jovens. Não vá FIRES para os mas as deboles. Bom, bom! Bravo, ele vai devendo alguém. O lugar de prender seu parafus, ele vai ser louido. Ele vai ser lá. Ah! Você não está no trabalho? Ah, não. A sua porta. Como é? Como é? Como é? Bem, tudo à l'heure, c'est toi que eu veni à voir. Ah, muito? Mas é porque eu trouvaii o viejo que... 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 Deux... Que... 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 Mandez... Que... Tu me... Pleis, je suis amoureux dePUgo. Ah, c'est pour ça que tu es revenu, mais n'est pas l'autre ré hills? Non, je societal à te disse a même, mais ce matin c'est... C'est pour ça spécialement, Москв. Que... Tu sais, bon, je suis seul chez moi à la maison et puis bon, j'ai un grand poste, mais nun conseiller. Todas as jovens filhas, eu acho que eu tenho crianças, eu sou madre desde 10 anos O problema é que eu quero uma mulher de experiência Cinco filhos, eles precisam de mim Meu marido é precisam de mim É tudo isso que me é tenta Eu quero uma mulher de experiência Tu dois ir ao trabalho, tu vir e diz que tu me amou Você que ela faz isso? O problema é mais sério que o trabalho Não, eu te perdi Já, eu sou consejista de ambassar Eu te perdi, eu penso que precisa fazer isso Não, 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 não Não, 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 eu tenho muito a fazer isso não 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 estamos hoje não estou calmando vou Tájectão fã maria e eu filmark não estani eu o pai show que não 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 pargå o velho기re grande tchau quemou laлом nomego cout Lipo Hardps passando foi crítico e وأipos ouvrez muito fan for 1 Musical é que eu mencei moattas Gerencia Poussa eubimena le deserves $10 millones vai por mais não é que cultivo é UTEMO dame que diz ne peut pas faire moinho de trabalho mas é um problema de amor que ela ser como ele play ne faz pas a lebo é si que érae issue com segue con 10 a vi e que no fãs tifas de gêneram mas de lightning à persona sivo pho pati fa de chenna a tantos à l'ambassade là basse é piensin tu vas tu ver com de l'américa e foi que pêche d'usite rat d'un bon point qu'on Você pode ter been boa por você! Não, para a continue... Não, para eu te vou sem falar emети isso é para me fazer Rafinha 일hab야 daqui... você vende internet, você me diz que você receiving aí menina. Não, pode não man Casas fechadas... Não, não, não sei você. Não pe quê fato de meちゃ irem. Ppero você file, mas falha não... mas mesmoinstant rapido clockwise Como assim ele se trama. Ele se corre. Madu, você disse que a garagosa, você vai te lançar com o tempo. Dibão, Dibão, se você faz mais que você responde ao menos? Você também. Parfait. Comprei, Vincent. Você está para trabalhar, não é só que você está em retas, mas você tem mais você tem mais você não pode começar a te aparecer na parte da última hora. Mas você não consegue entender quantas vezes eu sou decouragido. Découragido? Você é decouragido ainda? Mas na viagem que eu te falava, mas eu não entendi nada. Ah, lá! Sim, sim. Ela não faz o peso. Como ela não faz o peso? É a primeira vez em minha vida que uma mulher tenta me refusar. Uma mulher? E de surcroção, uma... Uma velha caracace, como assim, eu lhe falo e ela não me compreende. Ela me envolveu. Mas, de novo, você está fechando? Olha, você mesmo... Olha, você mesmo não resiste mesmo. 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 Não. Como você está fechando assim? Como você está fechando assim? Isso me trabalha. Mas não é trabalho. Você está fechando, você está preparando seu esporte, meu irmão. Mas eu não posso deixar ela caçar. Como você está fechando? Você está fechando? Você está fechando. Meu irmão, você está fechando. Se você está fechando ela Hillary premièremente. Se você está fechando ela quando você está fechando ela. Se você está fechando ela agora você está fechando. Ela resiste. Sua mulher-ose, não fromis надо. Ela refutada. Consegue a fechando. Ela não resiste aos dois e diz vezes a slam. Se você está fechando então 10 anos depois você está fechando, vou te reposar. Você routineira normalmente. Speedas verdadeiramente. Tu está fechando. Aí você está fechando. Um garçom não desiste jamais. Vai! Isso é melhor. Vai, vai! Contra-taque isso! Eu te faço confiar. Você vai ter um pouco mais grande que essa. Você não tem que desiste. Vai! Obre! Vai! Manu! Vamos lá. Você está guardando lá? Você está guardando lá? Sim. Vamos lá. Tem que ver e tudo na semana. Tem que vergonha! Tem que vergonha. Tem que vergonha. Vamos lá! Vamos lá. Você está depurando lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. � Você não trabalhou na semana, você não trabalhou? Eu recebi um telegram. Um telegram? Minha mãe é morrida. Oh! Minha mãe é morrida? Est-ce que é a l'ambassade que você trouxe o telegram? Sim, eu recebi um telegram. Você estava malade? Bem, eu não sabia. Oh! Você sabia que ela estava acompanhada? É a única pessoa que queria entrar. Você vai ir ao local? Eu vou partir este noite, mas... Como eu sou só na maison, eu queria alguém para me ajudar a fazer meu bagagem. Como ele não está lá, você pode me ajudar a fazer meu bagagem? Mas eu vou te ajudar a fazer meu bagagem. Não tem problema. Vamos lá, eu vou te ajudar. É um bom dia. É um bom dia. Não, não, não. Mas nós, assim, vamos nos livros. Não é verdade. Faz a mãe como isso. Meu, oitão vai me apertar. Eu vou te aum gobierno. Eu vou fazer meu cartão. O, oitão, p 보시나요. Eu vou me intervir! Real experimentos do outro mesmo! Tum conflictsapa. Os ingredientes estão lá. Você vai me dar o seu sangue, eu vou fazer a valise, porque não tem que errar o carro. Assure-toi d'abord. Fale sua mãe como assim. Bom dia. Você é velho que estava lá, você estava bem. Vraiment? Mas isso não faz nada. Dona-me o seu sangue, eu vou fazer a valise. Não, 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 não. É o seu sangue, não, não, não. Sim. Mas você tem sois, não? Sim, todos os pais. Sim. E você que organiza as filhas? Sim, eu sou seu filho, um garçoe. Sim. Você disse que você é o mesmo grande? Sim. E a outras trabalham? Eu sou o seu filho a me desacelerar na cidade. Mas eu sei que você faz realmente mais grande coisa. simonoma travesse de demandes à je vais faire la valise non attendez mais j'ai quelque chose a tini que sekyla dit du café para luta pédita non non faut pas faire ça n'est pas bien que c'est quand tu as perdu quelqu'un comme ça moi j'ai pas ça fosse regarde moi d'abord dans les yeux tu sais c'est pas la première fois que je vais tenir ça tu me plaît trop comme ça não, não, não a pergunta de alguém, não, 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 você pode falar disso? mas eu sei que eu sou pegne atuação, eu vou estar eu... eu vou deixar um pouco com você, eu vou deixar a salida... não, não, eu não, eu não acho que essa... isso eu nunca nunca... isso é feito é já feito... eu não nunca treinou meu amigo, eu tenho atenção... eu não sei, eu não sei... eu não, tem tempo que eu tenho, eu não posso... não, eu não posso falar, eu te enoio... não é coute c'est quand je suis servi si je ne fais que penser à toi et puis et puis quand je pense à toi mais l'âme cool comme ça que je sais que tu m'aimé n'aura que tu dois voir une autre femme qui est jeune tu dois voir ta vie moi je veux pas moi ça me fait mal que tu sois avec ce vieux là quand tu es très petite je t'en prie 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 je j'ai jamais fait ce show là je pourrais pas faire ça mais met toi à côté de moi quand même je t'en prie arrête je vais te toucher un peu tu vois laisse trouver ce jeu il n'est pas fait pour toi c'est du bon repos en mode mais tu dois prendre le cas vois c'est mieux toi tu vas tu vas après tu vas pas trouver de cas pour rentrer tu sais aujourd'hui c'est un grand jour moi je n'avais jamais trompé mon mari mais ça fait dix ans que nous sommes mariés on a cinq enfants c'est la première fois que ça m'arrive et puis avec toi mais pourquoi tu le trompe aujourd'hui parce que tu m'aimes c'est tout tu m'as dit que tu m'aimes et puis bon quelque part bon je pense que bon c'était bien non mais j'ai le temps hein tu vas pas rentrer tout ce que j'ai le temps reste ouais mais moi je n'ai plus le temps mais reste un peu je t'en prie reste je n'ai plus le temps j'ai un rendez-vous et puis mon ami mon ami va arriver tout à l'heure on doit aller voir quelqu'un ah bon ouais ouais mais mais tu vas coucher avec moi puis tu me laisses comme ça oh faut t'habiller tu vas aller chez toi mais pourquoi toi tu parles comme ça mais je n'ai pas le temps à perdre j'ai d'autres chats à fouetter là tu penses que moi je suis là pour toi bon c'est comme ça tu me traites habille toi tu vas aller chez toi et si je veux pas partir je dois aller à la douche quand même quelle douche parce que je dois aller faire ma toilette chez moi ici ah non tu vas coucher avec moi puis tu veux que je rentre comme ça chez mon mari tu te fous des gens ou quoi pourquoi tu me parles comme ça aussi ah prends tes bagages je suis chère à boire mais est-ce que tu es mal élevée moi c'est très bien c'est comme ça je suis et puis c'est dans la douche de qui tu veux te laver mais dans ta douche c'est pas toi qui m'a sali ah c'est toi qui paye l'eau ici hé qui est là c'est moi tu es malhonnête ah go ah c'est bon qu'est-ce qu'il y a viens voir mon cher c'est que tu vois là il y a beaucoup de deux hommes d'ici là hé c'est la vie à dont je te parlais là celle là ouais oh attends je vais voir ta figure oh monte ta figure là oh monte ta vieille figure là oh merde mais tu me décoré c'est ça là t'es allé trouver ça là ça là comme ça là oh toi tu peux pas aller sur la maison pour regarder les enfants tu peux pas tu n'as pas honte de sauter à les enfants je ne peux pas aller chez elle va chez toi viens carcasse ah 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 tu n'as pas dit que j'ai un rendez-vous oh non mais quand même comment tu peux aller sur un truc comme ça ça c'est une vieillerie non mais c'est pour tu vois agrémenter mon palmarès et puis et puis tu te tourmentais la fin dernière c'était à cause de ça là ouais mais ça là non c'est 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 un problème de palmarès toi aussi il faut comprendre oh non non mais quand même faut pas salir est-ce que toi tu es sorti déjà avec une femme comme ça mais faut pas salir ton palmarès faut pas salir ton palmarès justement ouais bon d'accord tu sais Alphonsine nous attend et puis c'est même pas intéressant Alphonsine nous attend Alphonsine ? Alphonsine elle avait pirette oh fais vite toi à partir ça là tu t'es fatigué sur ça là pour rien ouais mais sans rien c'était pas inutile bon fais vite toi à partir je t'attends dehors d'accord fais vite fais vite je m'habille et je te rejoins ok qu'est-ce que tu vas pas ? oh j'ai trop mal tu peux pas comprendre combien de fois j'ai mal attends 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 non mais toi ta tête ici c'est pas ça je peux pas savoir combien de fois j'ai mal ce qui est trop mal mais qu'est-ce que tu as ? c'est une grippe ou bien quoi ? tu peux pas me comprendre j'ai mal attends j'ai déjà pris le comprimé j'ai déjà pris ça va ah bon ? c'est ce que tu peux pas comprendre mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? ce qui m'est arrivé est trop grave tu as pris déjà comprimé ? oui les enfants n'ont pas mangé non certainement tu as dépassé la dose non j'ai pris tout ce qu'il faut bon d'accord les enfants ils n'ont pas mangé ? ils n'ont pas encore mangé je n'ai pas la force bon laisse moi je vais je vais je vais me occuper de ça je vais préparer et je vais souffrir de l'eau pour que tu te laves un peu mais il ne faut pas te coucher lave il faut aller dedans en ce moment non ça va ça va Anne et ça va ah mais tu sais il pleut c'est pas c'est pas c'est pas bon attendez vous je vais te laver tout à l'heure les enfants allez-y dans la chambre là-bas et après ils vont vous faire manger aïe oh mais ça va pas ça mais dis donc j'ai trop ma chérie que tu peux pas comprendre combien de fois j'ai bon laisse toi on va partir dedans non non ça va ça va lave toi bon sang lave toi lave toi lave toi d'accord ouais oh alors Dédon oui ça c'est une journée pénible vraiment voilà aïe 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 c'est toi qui me dirige maintenant vraiment tu sais quand moi je suis fatigué comme ça j'ai horreur de bruit mais tu sais il y a trop de bruit dans ce parage là oh c'est comme ça la vie moi je t'avais dit d'aller de l'autre côté là-bas bon tu veux de venir mais on est quand même dans un quartier populaire hein donc euh il y a trop de joie on fait avec bon d'accord tu sais moi j'ai besoin de reposer mon cerveau bon on prend quelque chose hein mon petit voilà ça c'est une journée très pénible bonjour bonjour ah Thomas ça va tu fais comme d'habitude hein ça marche bien ici parce que on va pas durer ici on a pas le temps on a pas le temps il faut qu'on dégage on dégage ah oui fais un peu plus vite là s'il te plaît c'est toi qui attaques ? c'est toi qui attaques ? c'est moi qui attaques ? non tu dois pas attaques si c'est moi mais c'est moi qui attaques ? attends ah oui vas-y c'est moi qui attaques ? un petit cocktail ok c'est moi qui prends ça ? non laisse moi c'est moi qui prends mais tu sais aujourd'hui j'en ai rien toute la journée bon je sais pas pourquoi tu es gourmand comme ça c'est toi le gourmand la dernière fois c'était toi aujourd'hui laisse moi une belle fille comme ça elle te ressemble pas c'est moi non là non là je te laisse pas dire ça non prie bon alors non non passe 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 good morning good morning good morning sister yes how are you ? I'm fine fine eh yeah I'm fine you now eh nene m'awajou yes I know you and m'awajou yes you come from you're pretty cool people yeah exercise yeah eh yes sister w yes yes your english dosh dosh you man you're american man yeah yeah yes you know yeah you j'ai travaillé avec ambassade yes 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 you are très joli oh yeah yeah m yeah 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 yes yeah 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 yes yes Ambassadez, Onis, Wala Onis Yes, you are come from, you are America You are in seven, one seven One seven, and I'm still here Yes So you are very, very beautiful Yes Beautiful girl Yes So I'm lemlem you Yes, my thing thing are you go you go Yes So, yes You can see Parler un peu Oui, you are, you are, you are, you are dit quoi You are, you are dit quelque sorte Yes, because the youth are, you are let me Excuse me, my friend is a baby ba You are very beautiful You are, you are very beautiful You are with me You are, you are, you are Yes, yes, yes Est-ce que vous savez à qui vous parlez Yes, yes Et vous savez à qui vous parlez Yes, a une jolie fille Moi je suis un posséde anglais Tout ce que vous racontez là c'est des boubans De n'importe quoi Qu'est-ce que ça veut dire Não Você quer dizer que sou eu, sou eu? Sou eu sou eu sou eu, sou eu sou eu, sou eu? Vem lá, se derrubar e me reflete. Vem me contar minhas fotos. Não, meu filho, você pode... É, não, não... Não dá pra falar, não dá pra falar, não dá pra falar. Eu te disse, quando você vê as filhas assim, não dá pra atacar. Então, você quer dizer que não tá entendendo? Eu vou te dizer que eu compreende anglo! Eu vou te dizer que eu compreende anglo! Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu sou eu com você. Eu não vou te dizer, eu vou te dizer, eu estou aqui para te dizer que eu sou eu. Eu vou te dizer, vos filhos que você acheteu em barco é outro. Não é, eu vou te dizer, eu sei que eu dou-me. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. É preciso des figuras aqui. Não, a verdade é que eu vim aqui e não há muito tempo. É um pouco. Você está aqui. Você está aqui. Não é aqui. Eu não sei nem porquê você é amigo de Deus. Que amigas? Eu não tenho compreendido o que eu disse? Eu não tenho compreendido para você. Eu não tenho nada para dentro. Bom, dê-me. Eu não tenho nada para dentro. Eu não tenho nada para dentro. Eu não me toucha para. Você diz o que é isso? Você está comendo? Você está comendo? Eu tenho já te falar. Eu não sei tem nada para dentro. Anda mesmo. Sim. Você está comendo? É uma récola. uh... Então isso é essa da ré Wisela. Outro é meu marido? Não é meu marido? Ei. Ei. Olha. Isso não é meu marido? Estou bem namorado? Que papá pGANO. Isso faz cinco dias que você não vai entrar na casa. Mas onde você deve agora? Eu não gosto de ser um cara. Ok, ok. Mas onde são os outros? Os outros vestes? Os outros vestes? Mas é a minha cravete. Essa é a cravete. Onde são os outros? Eu disse onde são os outros. Esse é eu que eu tenho. É Demeo que eu tenho. Quem é Demeo? É meu amigo. É seu amigo? É ele que eu tenho. Onde ele é? Ele é aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ele é pequena, vamos lá. Ele é porque o caes tossinha. Desenhe de ver ele. Olha ele é assim, então é. Ele deve demeo, der. Eu vou te machgar, agora. Ele vem, ele está no bigger do sumamento. Você vai, vou te dar isso. Ele não tem medo. Ele é verify o maio, ele já dissim harder. Você é que? Vocêpper me dissimulосс Shanghai. É? Ei isso quer diria de mimar não. É? Tem, sei, você hed возможно. Tô, простão, babá! Fique tennis hoje. Não tem ninguém ver. Tem alguém de mimar não? Mas isso não possível,需要 para a escola, eu não sei許, nada bom. Faz 5 vestes! Possois os outros, os que são os outros? Desذis, os olhos sicurados. Não desico, tu te sens. Não, professes. Você sabe o que tá te field? Livre agora. Não, eu falho! Eleve! 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 Tentão, eu te dou plus de... Essa é só que tu não me rende na maison. Eu te meto à l'effort. Tu não me as foutu! Eu vou te meto em prison. É na sua, eu vou ter essa aí. Tu as devenu uma delegação! Eleve-me, eleve-me! Eleve-me, eleve-me! Eu não, eu não sei! Mas sabe o que, Sara? Eu não sei! Mas... 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 Esquece que você fez... É... 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 Excuse-moi, madame. Eu não tenho a ver com você. Você sabe quem eu sou? Mas você sabe quem eu sou? Vocês são filhos, esses filhos me voam minha veste. Dis-nos, minha veste. É... Ah, e mais são de fôleuses. Meu pai voam a mim. Meu filho e minha vó. Olha isso. Ele veio me contar de charabia aqui. Sérgio. Olha tudo isso. Eles vendem o charabão. Ah, bom? Não, não, eles vendem o charabão. Não, tu vus lá primeiro mestre. Tu vus lá primeiro mestre. Eu te confio un amigo que vende do charabão. Ele não tem nada. Ele disse que é o bair que você quer cair. Eu te envioui lá-bas. Ele não tem nada. Isso significa o que? É... Mme, senhor. Isso são de charabão. É bem... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ele não tenho nada. É, Siliki. Mas... É... 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 Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu puffi... Não tenho nada. Não tem nada. Isso não aconteceu. Não tenho nada. Não tenho nada. Espe şöyle não pressiona. Eu passei malfunction. Não, não transformedi... Ei, olá assim. Tenho, não o κι. A gente French. Não tem nada. Tu me mostre, não tem nada. Eu não tenho nada A gente entrance. A verdade, é Siliki! A que? A que? Vamos ver se a Ria em bar Mas nem você tem que vai lá Mais não foi pra mim Mas não é só pra mim E sabe que você está na casa? E você não fala? Onde tem no parce... Onde tem no poço? Não, onde tem no poço Onde tem no poço? Onde está? Onde está? Ontem você não vai para fazer isso a Siliki que vai para dar tudo isso Não estou longe Mais eu te conheço Eu estava razão, eu estava razão. Siriki, não era o mas. É a primeira vez que eu vi coisas assim. Mas não é verdade. Vamos à a polícia. Não, 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 não. Não, não, não. África, é o África. África liberteou. África, é o África. África liberteou. África liberteou. Perceau de l'humanidade Transbordant sur l'effet louco de l'histoire L'épopé de l'homme debout